Mas nas festas que eu te achava mais legal, porque parecia que acabavam todas as brigas, né? E você só queria dançar, você dançava com o Giong, com o cara que você tava mais tretado. Mas é o espírito de competição, que vai, você pega os jogadores de xibol, eles se enfrentam. Mas mesmo assim tem momentos que eles curtem junto, são adversários, mas dentro de campo, fora de campo. Então era o momento que eu desligava o jogo e as próprias meninas lá dentro falavam, Pô, o Prior quando, eu quero gostar dele, tipo, elas falavam assim, ele é moleque legal, só que elas criavam uma restrição. Só que na competição você ficava tão sangue nos olhos. É, mas não deixava eu competir, eu não participava de nada. É, isso que dava raiva, né? Como que você se sentia quando falavam, vou vetar o Prior? Aí eu pegava a Manu, a Manu ia pra prova não querendo fazer, eu ficava mais bravo ainda, entendeu? Você achou que a Manu tava sem vontade de fazer as provas ou que ela não tava tão boa? Eu não queria ganhar o programa, por isso me deixava muito bravo. Ela sempre falava que ela tava por uma experiência de vida dela, um retiro espiritual, mas no sentido de... Uma experiência de autoconhecimento, é o que ela falava. Só que aí, a partir do momento que ela foi pro Quarto Branco comigo, eu até brinquei com ela. Eu falei, Manu, calma aí. Pra quem não quer ganhar o programa, pra quem não quer ganhar um carro, no dia que ela voltou de uma prova que ela não ganhou um carro lá por pouco, ela tava brava. Ficou. Aí eu comecei a zoar ela, eu falava, porque a gente tava bem, eu me dou bem com ela, eu não tenho nada com ela. Eu falava, pô, Manu, pra quem não quer ganhar o carro, você tá meio bravinha. Eu tô achando que você quer ganhar o programa sim. Aí foi o momento que ela mesmo começou a... Voltou do Quarto Branco, ela voltou querendo ganhar, entendeu? Você acha que ela tava com isso planejado? Eu acho que sim. Desse turning point aí, essa virada? E até o momento certo de entrar pro jogo. A Pocah tá muito assim. Sim. Eu acho que ela não tá com o momento certo nenhum de entrar pro jogo. Não, ela já perdeu o timing. Mas a Manu era igual, sério. A Manu, ela falava muito, ela dava muita opinião dela. Porém, pra jogo, pra... Mas acordada. É. Acordada. É, a Pocah dorme pra caramba, exatamente. Mas sabe que teve uma coisa? Que eu não vou lembrar qual paredão foi, mas um dos 839 que o Babu foi. Teve um momento que tava a galera ali entre as meninas e tal. E eu falei assim, gente, já era final, acho que você já tinha até saído. E eu falei assim, postei na internet, falei, gente, se a gente não tirar agora uma delas, esquece que o Babu não ganha. Porque no final, a hora que juntar as três, vai a torcida das três e ele não vai ficar. E aí, naquele momento em que não tiraram... Porque assim, a chance do Babu ganhar ali era ficar ele mais duas pra ele ficar pelo menos em terceiro. É, então por isso que eu acho que o jogo é um pouco... Dois motivos, vamos supor. Primeiro, a Manu, por ter muitos seguidores, ela tá muito na frente de mim. Sim. E outra coisa que eu acho que o programa tinha que mudar, que é o que a Fazenda faz, é votar pra pessoa ficar. Eu quero que a pessoa fique, não quero que ela saia. Porque a partir do momento que você pega, vamos supor, tá jogando vocês duas contra eu. Se é pra ficar, a torcida dela vai votar nela pra ela ficar. A sua vai votar na sua. Ah, entendi. Divide, você acha? A minha na minha, lógico. No Big Brother é votar pra sair. Eu ficaria fácil no Paredão. Porque aí, junta vocês duas contra eu. A partir do momento que é pra ficar, a torcida dela não vai correr o risco dela sair pra tentar te ajudar. Ela vai votar nela, nela e talvez eu... Era eu contra todo mundo no Paredão, entendeu? Total, total, entendi. Se inverte, é o que a final era, a final era quem quer que você ganha. Aí a Thelma acabou ganhando o programa, entendeu? Total, total. Não faz sentido? Total, faz muito mais sentido. E aí nessa divisão, com essa alteração, você acha que teria mais chance? Porque dividiria ali uma torcida pro Amari? É, a Amari poderia ser a torcida, vai umas três, quatro pessoas dentro do programa que era mais amigos ali. Voltaria pra ela ficar. Aí pegava a Manu, ia pegar a Rafa, a Thelma, ia dividir ali a torcida. A Marcela poderia ficar meio que entre as duas. A Marcela tem consciência que ela perdeu o jogo quando o Daniel entrou? Cara, ela era a favorita do público, né? Então, mas esse negócio de favoritismo, eu acredito que é algo que tem que tomar muito cuidado. A própria Juliette. Porque ela pode falar uma besteira e cair do cavalo. Igual a Sara. É, exatamente. Então, tá muito já ganhou, já ganhou. Não existe já ganhou em competição.